Mano, eu tô até colher aqui, mano, a idade tá chegando, mas o que tá chegando também são milhares de informações aí sobre a nova expansão que tá chegando aí, Forjados em Sertões de Hurtstone Mano, eu tenho tanta coisinha pra falar sobre que eu quis fazer um vídeo falando sobre um pouco de cada coisinha Porque são muitas coisinhas aleatórias e eu quero trazer essas informações pra vocês aí que eu tenho certeza que muita gente não tá acompanhando essas informações aí por perto, beleza? Então já deixa aquele like, aquele subscribe que eu vou falar de um monte de coisa aí do que nos aguarda nas próximas semanas, beleza? Então primeiramente eu vou voltar no top que eu comentei no meu último vídeo, continuando falar sobre as cartas que estão sendo desnerfadas que o Alec tá mostrando pra gente A gente agora chegou nas cartas neutras, cartas neutras que vão ser desnerfadas E a gente tem aí a Lextraza que vai voltar a dar os dragões custa do zero A Elisiana que voltou a custar 8 A Bonimer né, que voltou a custar 7 manas Que é uma 5-5 que dá mais 4, mais 4 pra uma criatura que provocar O Albatroz voltou a custar 3 manas Temos esse Frenzy Felwing que agora voltou a ser um 3-3, era um 3-2 As Grandes Saronitas que agora voltou a se copiar Então você copia os status dele de fato Se você buffa isso de alguma forma O grid de guerra dele se torna Dobrar ele né E antes ele foi nerfado pra que ele sempre invocasse um 2-3 apenas E aí é bem interessante esse buff aí O Golem Arcano voltou a ser o que era antes Meu Deus do céu velho O Golem Arcano é uma mudança absurda Você ganhou uma outra criatura com vestida extremamente poderosa de 3 manas O Malabarista de Facas voltou a ser um 3-2 O Gnomo Leproso voltou a ser um 2-1 Extremamente poderoso E não só isso Temos aí a missão de Caçador né Que invoca Gnomos Leproso E ele também foi desnerfado Então aquela missão que invoca 3 Gnomos Leprosos Vai invocar 3 Gnomos Leproso Desse jeitinho aqui E a maior surpresa de todas O Goveiro foi desnerfado Meu Deus do céu O Goveiro agora vai voltar a dar mais um, mais um Vai receber mais um, mais um A cada criatura com o último suspiro Que você descer A carta que presenciou é um dos decks mais quebrados da história do Hearthstone Entretanto né Era em 2014 isso Ou em 2015 Eu não acho que o Goveiro hoje em dia seria quebrado Pelo menos pro modo livre Eu não acho que ele vai quebrar Entretanto É muita carta de deck agro que tá sendo desnerfado Olha isso aqui, essas 6 cartas aqui é tudo carta agro Quer dizer, esse aqui não é exatamente agro O Albatroso acho que vai ver jogo no modo livre com certeza Agora essas 3 cartas que foram de decks mais controles Eu não acho que roda no modo livre Eu não acho que a Bonnie Mary rodaria hoje em dia ainda É difícil acreditar Ela é meio lenta parece A Elisiano com certeza não No modo livre, no décimo turno normalmente você tá morto Pra quem você quer arrastar colocando mais carta no seu deck Alexstrasse eu tenho dúvida, mas eu acho que não roda também no modo livre Ela é meio lenta Talvez Vamos ver Eu vou colocar no meu deck lá de caçador talvez Mas é aquela coisa No turno você tá quase morto no modo livre Então é um pouco esquisito você usar Alexstrasse Até pelo menos pro deck controle E bom Tudo isso moçada Novamente vai vir no patch 20.0 E o patch 20.0 Hoje eu tô gravando esse vídeo É terça-feira Então isso me confirma que o patch vai chegar dia 23 Eu tô confirmando isso pelo menos aqui né Na minha intuição Vai chegar dia 23 E aí a expansão chega dia 30 Inclusive já deixo dar um apontamento Que dia 23 Que provavelmente foi quando vai chegar esse patch Eu vou fazer uma stream prévia da expansão Junto com a Eduquesa O Venom O Nightmare O Soneca E outros streamers famosos aí A gente vai ter disponibilidade Um servidor específico Para jogar a nova expansão E a gente vai poder jogar entre si Entre outros streamers famosos Isso nas nossas devidas Nossos devidos sites Que eu não vou falar aqui Mas tá escrito aí na tela Então não perca moçada Dia 23 Uma hora da tarde E eu vou estar sorteando Na minha stream Teoricamente né Vamos ver que vai ser isso mesmo Mas pelo que eu entendi Realmente vai ser 10 pacotaços Que eu vou estar sorteando Para todas as Rosângelas Presente no dia Beleza? Então não perca essa oportunidade De colar lá na live Demorou já é? Enfim, voltando para o patch Dia 23 Além dessa brincadeira Que vai rolar Vai vir o patch aí 20.0 No Hearthstone Não sei que hora exatamente Eu chuto lá pelas 4, 5 da tarde Acho que é isso O horário né 3, 4, 5 da tarde Que eles gostam de colocar esse patch E esse patch não vai chegar A expansão nova Vai chegar os arquivos A expansão nova Mas vai liberar para a gente E vai chegar um monte de muamba Junto né E uma dessas muambas Vai ser os desnerfs Os desnerfs Vão chegar uma semana antes E isso é bem engraçado Porque a gente vai ter Galacron de Xamã desnerfado Galacron de Xamã Vai estar liberado no padrão Por uma semana Vai quebrar de volta né Eu não sei qual é a ideia da Blizzard Eu acho que a gente vai ter Xamã Destruindo o ranqueado Por uma semana Fãs de Xamã aproveitem Porque é difícil Quando o Xamã sai feliz Dessa história E vamos ver o resto Que acontece né A gente vai ter novos decks Em potencial aí Nessa semana Talvez alguns decks Hiper agressivos Com o Gnome Leproso Aparecendo Até com o Gnome Leproso Golem Arcano Muito potencial aí Para destruir No padrão Por uma semana E a gente vai ver então Se o Galacron de vai destruir Ou vai ser os decks agro Não sei E uma última pincelada aí De informação Que o Galac vazou Para a gente desse patch Que eles fizeram Uma mudança de última hora Para agarrar algumas pessoas Do modo livre Que antes eles tinham Informado a gente Que eles iam alterar O Guera Azul E o Javali Pedra Tusco Para terem rapidez E ganhar status né E aí eles ficariam Mais equilibrados E terem menos chance De fazer babaquês com eles Mas aí muita gente Do modo livre aí Clamou E aí eles fizeram Uma mudança de última hora Corridona Substituindo o Guera Azul E o Javali Por outros cards Que eles vão Anunciar ainda Que vão fazer O mesmo efeito Aparentemente A Fera É uma amiga Da Isera É a única informação Que a gente tem aqui Ele comenta aqui O Celeste Eu vou dar umas dicasinhas Que eu chuto Que vai ser tipo Um esquilo investido Um esquilo Assassino Alguma brincadeira assim Que vai ser Uma mana 2, 1 Rapidez Fera E a gente vai ter Um Mulock Duas manas 3, 1 Rapidez Que aparentemente Ele é rosado Alguma coisa assim A gente vai ganhar Essas cartas extras E aí o Guera Azul E o Javali Vão pro Modo Livre Do jeitinho que ele era Antes com investida Para manter alguns decks Funcionando no Modo Livre Que não funcionam Se tiver rapidez Eu achei bem bacana De se assentar a isso Porque foi uma coisa Que a comunidade do Modo Livre E reclamou Na hora que foi anunciado O Guera Azul E eles aí Em menos de duas semanas Resolveram esse pepino E agradando todo mundo E uma última informação Bombástica aí Do 20.0 Que eu estou trazendo Para vocês É que o Brian Kibler Perguntou umas coisas Sobre a Timmet E o Celeste Talon Que é um cara Que mandava das antigas Do Hurtstone Extremamente foda Um designer Extremamente foda Confirmou Que a gente vai ter Nos nossos Ativments Informações Sobre o que a gente já fez No passado Do Hurtstone Aqueles que vieram Antes dos Ativments Sabe aquela arena 12.0 Que esse jogo Fez muito tempo Para trás Mas não contabilizou No Ativments Porque chegou ao sistema E você nunca mais fez 12.0 Então Vai contabilizar Tudo do passado Pelo menos é isso Que eles estão falando Para a gente aqui Old Arenas Wings and Owls Come back at the time Yes O Brian Kibler Estava perguntando Eu queria que os Ativments Recordassem De tudo o que ele fez Para saber Que números ele tem Hoje em dia Do que aparece aqui E aí O Celeste Talon falou Desejo garantido Eles vão na próxima No próximo patch Pelo menos A maioria deles Vão estar informando No próximo patch A maioria das coisas Aqui E aí Perguntaram Sobre essas arenas Antigas Se vão contabilizar E ele falou Sim Vamos contabilizar Então Quem está afim De ganhar Esses pontos Extras Inúteis De Ativments Desejo garantido A gente vai estar ganhando Tudo isso aí De volta E por fim Quando estou gravando Isso aqui Está começando A sair nesse exato Momento As cartas novas Do Furjado Sertões E a primeira Que saiu aqui Foi o Protetor Primordial Oito mana Seis seis Elemental Grito de Guerra Compre seu feitiço De custo mais alto E evoque um Lacai aleatório Com o mesmo custo Meu Deus do céu Que carta insana A gente tem Muita magia De custo alto Extremamente poderosa Que seria Extremamente poderoso Com essa carta Funcionaria muito bem Com ela Até esse Encerramento apoteótico Que nunca viu jogo Pode ver jogo Com essa carta Na minha opinião Enconablo ganha desconto Mas é uma forma De você comprar Enconablo eficiente Mar Revolta É uma carta interessante De se comprar com ela Espiral Não sei se vai ultracionar Pelo jeito Vai ficar aqui No conjunto essencial E sem dizer Os feitiços Que vão chegar agora Então é uma forma De comprar uma carta Enquanto você está fazendo Um turno de tempo Bem eficiente É o que a gente chama De tutor Comprar uma carta Específica do seu deck Uma oito mana Que vai te invocar Uma oito mana Aleatória Ou mais E uma 6x6 extra Não tem como isso ser ruim Não tem Não tem como isso ser ruim Tem como isso no máximo Ser muito lento Para o meta Ok Ruim isso aqui Não vai ser Isso aqui É insano E aí uma outra Grande novidade Que a comunidade Estava ligeira Com isso aí Já tinha reparado Isso aí O casacos Está voltando Para a gente Um vilãozinho Que apareceu Lá nas espações Antigas De Erdstone Está voltando Para a gente Com um novo efeito Um novo Entre aspas Ele é baseado No efeito Do casacos Mas com as coisas Diferentes Demorou O que ele faz? 4 humanas 3-3-3 Se não houver Cards de custo 4 No seu deck Construa o golem Então a primeira diferença É que ele não é mais Highlander Ele é baseado Agora na montagem De deck Se você não utilizar Cartas de custo 4 Ok Meio limitador Isso aí Mas bora ver O que ele faz E aí não mostrou Exatamente o que ele faz Só mostrou uma animação Uma animação Extremamente engraçada Que está no No Hearthstone Brasil Para quem quiser ver Que Mostra brevemente O Shaman O Traw O Traw Escolhendo opções Que ele pode fazer Então a primeira coisa Que a gente tem de informação É que vai ter 3 golems Antigamente o casacos Antigo A gente tinha 3 magias Diferentes Que a gente escolheu Então é praticamente O mesmo princípio O casacos parece que mudou Mas não mudou muito Sabe? A gente vai ter Em vez de 3 poções Vão ter 3 criaturas Diferentes Para escolher Só que a única informação Que passa para a gente É praticamente isso Mentira Tem outra informação Que eles passam de leve Pelo barulho Que a gente escuta aqui Ele parece que faz Duas seleções De coisas Igual o casacos Antigo E depois ele mostra A criatura dele Que ele invoca Que é um golem Com provocar E gris de guerra Compre mais duas cartas Com essas informações Dá para entender Que o casacos Vai funcionar Igual era antes Você vai escolher A sua poção E depois você vai ter Mais duas escolhas Para fazer Entre várias disponíveis E aí quais vão ter Exatamente? Os chutes do Tesley A poção Antigamente Você tinha Essa primeira variação Do tamanho da poção A mesma coisa Vai acontecer nessa Do golem Vai ter 3 opções Diferentes do mesmo efeito Por exemplo A gente tem aqui O golem Comprou duas cartas Porque ele é um 5-5 Provavelmente a gente vai ter Esse efeito de custo 1 De comprar uma carta Ou efeito de custo 3 Só que a poção Era dois efeitos Em vários efeitos Extremamente poderosos O golem Já é uma criatura Então ela não vai poder Ser dois efeitos Extremamente poderosos Ela vai ser Um efeito Extremamente poderoso E um outro efeito Que eu chamaria De adaptar Os efeitos mais simples De criaturas Como provocar Escudo divino Renascer Esse tipo de coisa Esses adjetivos Mais simples De criaturas Com efeito menos poderoso Então a gente vai ter Um efeito poderoso Estilo poção Não sei se vai ser Igual as poções Eu acho que vai ter Alguns efeitos diferentes Para dar um pouco mais De diferenciada Entre os casacos Até porque tem Alguns efeitos Que era tipo Invocar uma criatura 5-5 Eu acho que seria Meio absurdo Uma 5-5 invocar Uma 5-5 Provocar Eu acho Não sei Não sei Talvez não Para efeito casacos Então novamente Vai ser um efeito De grito de guerra Muito forte E um efeito Mais simples De criatura É o Cochuto Essas informações Que eu tenho Até o momento E eu acho Que é isso Moçada Vamos ficando por aqui Quando for lançando Um monte de cartas Eu vou trazendo Para vocês Essa análise Da expansão Um abraço Para vocês todos E um Até Tchau